Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais Sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra Ligue agora, 996185316, peça um orçamento e faça economia de verdade Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram Chama Mineiro Tour, para alicerce e broca é com a Mineiro Tour A solução está aqui, adeus e chada, picareta e também cavadeira Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas Chama Mineiro Tour e resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpeza de lotes Aterramos lotes, tudo isso é com a Mineiro Tour Vem você também pra cá, vem com a Mineiro Tour Mineiro Tour Locações, fone 996185316 Gente, nós estávamos na internet e vimos um fato que a gente quer trazer pra vocês Na cidade de Guaraçu, Ampará Um homem boa pinta, você vai ver ele Ele desenterrou um cadáver, foi até o cemitério Desenterrou um cadáver e fez sexo com esse cadáver Não, você não escutou errado não, isso mesmo E gente, é coisas que acontecem, estão acontecendo Não sabemos o que está acontecendo com a humanidade Uma mulher bonita, essa que está passando aí, olha que mulher linda Ela faleceu E aí o cidadão é esse, boa pinta também, olha só Mas boa pinta E a mulher foi, faleceu, sabemos a causa da morte Sabemos do que aconteceu Ele foi até o cemitério Quebrou o tum, retirou o corpo E ali, praticou o ato Estamos vivendo nos últimos tempos, estamos vivendo o que? O que está acontecendo com a humanidade Esse fato nos deixa, como? Indignado Perdeu o amor, total amor A humanidade perdeu pelo próximo O que levou esse cidadão a fazer isso? Sabemos Conseguimos entender, não conseguimos mais informações Mas sim no fato E você vai ver agora algumas fotos É claro que a gente vai tampar ali o cadáver Mas a foto você vai ver da moça O ato que aconteceu então Desse jeito que eu contei para você O cidadão, ele vai até o cemitério Quebra ali Retira o corpo E pratica o ato O que leva o ser humano a fazer Uma coisa como essa Veja Tá aí você viu as fotos? O cara tem uma pinta É eu peço para você O que está acontecendo com a humanidade Se puder aí Deixa um like Se inscreva O que está acontecendo com a humanidade O que está acontecendo com a humanidade